é só procurar é o homem da caverna é porque brechó assim é difícil ver né da mais aqui mesquita parada é boa segunda sexta tu fica aí né ó cabeçuda cama é o cara aí hein eita pô cama hoje é quinhentos reais ou até mil reais uma cama e o que não tiver aí você ajuda a achar né é um preço mais em conta hoje em dia a situação não tá muito boa aí ó agora é meio quilo obrigado aí procura meio quilo né porta né valeu Deus te abençoe aí valeu o brechó o famoso brechó é eu tô aqui mesquita aqui um amigo meu meio quilo e aí eu vi ali um outro brechózão maneiro olha e eu vou filmar ali meu nome é edilson sou carioca da gema do canal edilson carioca oficial eu gravo pontos turísticos mas eu também gravo onde o carioca come onde ele passeia e vamos ver pessoal que que tem nesse brechó aqui eu tava vindo da ilha do governador e vinha esse brechó tá bom e vamos lá ali é a rua do viaduto de mesquita ali é o batalhão né e a gente vai lá então logo aqui na entrada ó tem negócio de coca-cola né aí uma churrasqueirinha aí né cadeira galão churrasqueira aí também ó bicicleta calóia você que quer malhar e deixa eu ver o que que tem aqui pessoal ó tipo fruteira balança da antiga e você aí ó um som antigo caramba que legal ó vamos ver aqui ninguém marcou para gravar uma panelinha deixa eu ver uma bolsa e aquele negócio né pessoal legal a sinox né e deixa eu ver mais o que tem aqui ó capacete você que é motoqueiro e outra bolsa aí tênis bastante você procura meio quilo ou a fátima aqui ó cafeteira ele tá rindo lá não pessoal é vida ó eu que vou pedir a ele a moral que ele me deu aí ó cadeirinha deixa eu ver teve um dia que eu tava ó liquidificador ó aí ó passarinho arvorezinha de natal ó e vamos mostrar aqui que a gente tem que mostrar o que é bom ó você que cria seu passarinho aqui né janela né antiga né e tá ele aqui mei quilo parada é boa mesmo hein e tá eles aqui ó dando uma moral aqui trabalhando pá parada é boa segunda sexta tu fica aí né é o cara aí hein e tá deixa eu ver aqui ó a fé dele aqui né as bombona também né e tá novinha né vamos lá deixa eu ver aqui cama cama pra dormir tem né tem cama bicicleta bicicleta tem né bateria né e tá aí ó trabalhando aí deixa eu ver mais o que tem aqui ó é o porro do rio de janeiro mesquita perto do vigésimo batalhão você vem aqui né ó coxãozinho aí ó pessoal é só procurar né procurar vê se está precisando de alguma coisa e você vai encontrar aqui ó a A outra aqui também, né? É, rapaz. Palete, né? Aí, negócio de cama, tinta, pá. E aí também, depois, se quiser fazer uma lanternagem, eu vou mostrar aqui na frente. Valeu? Dá um oi, Mekilo! Uh! Valeu! Então aí, pessoal, esse foi o vídeo aí no Brechó aqui em Mesquita. Procura o Mekilo, tá bom? Deus abençoe todo mundo de Mesquita. Deus abençoe vocês. Segue lá, Edício Carioca Oficial. Dê o seu like. Coloca o seu comentário. Me siga no Instagram e no TikTok, tá bom? Deus abençoe vocês. Bora aí, Mekilo. Obrigado aí. Procura o Mekilo, né? E o que não tiver aí, você ajuda a achar, né? É isso aí. Valeu, Deus te abençoe aí. Valeu! Vamos lá. Vamos lá.